Olá, aqui para falar das quatro estreias dessa semana e também temos um filme extra, bastante bonito, que vou contar para vocês. Vou começar por Germinal, dirigido por Claude Berry, foi na época da sua produção o filme mais caro da história da França, custou 157 milhões de francos nos anos 90, a época correspondia a mais ou menos 30 milhões de dólares, hoje em dia já seria caro, há 20 e poucos anos seria ainda mais. O filme é baseado no livro homônimo escrito por Émile Zola, um dos grandes escritores da França. É talvez a obra mais importante do que ficou conhecido como naturalismo na literatura, baseado em fatos reais de um grupo de mineiros numa cidade no norte da França, que muitos maus-tratos, ganhavam mal, turnos imensos de trabalho, gente que morria e eles decidem fazer uma greve, contestar aquilo, fazer essa greve e são violentamente reprimidos pela polícia. O filme é estrelado por Gerard Depardieu e tem Miu Miu no elenco. Émile Zola faz esse livro como se fosse uma investigação, como se fosse um repórter vivendo naquele universo. No Brasil, um dos grandes livros do naturalismo, muito influenciado por Miu Miu Zola, é o Curtiço, que inclusive a gente tem uma versão cinematográfica aqui no Alacarte, dirigido por Francisco Ramalho. O livro tem esse nome, Germinal, que é o nome do primeiro mês da primavera no calendário criado pela Revolução Francesa. Quando a Revolução Francesa atingiu o seu auge, Robespierre resolveu mudar o calendário, criar o ano 1 e mudar o nome dos meses de acordo com a natureza. Portanto, Germinal vem de primavera quando germinam as plantas. Emílio Zola escolhe esse título porque, de acordo com ele, podem matar os brotos, arrancar os brotos, mas eles sempre vão germinar novamente. É poético, é simbólico do que acreditava Emílio Zola e do que a gente vai assistir nesse filme. Germinal de Claude Berri. Mudando de lugar, de continente e de época, vamos para Nahid. Esse filme, produzido no Irã em 2018, dirigido por uma mulher, uma cineasta estreante, esteve no Festival de Cannes, onde inclusive ganhou um prêmio importante. E que fala de um assunto particular daquela sociedade. Essa mulher, recentemente divorciada, tem um filho. E de acordo com a lei iraniana, quando acontece um divórcio, o pai tem a prioridade da guarda. O pai aceita deixar o filho com a esposa, desde que ela não se case novamente. Mas ela está apaixonada por outro homem com quem ela pretende se casar. Aí fica o dilema. No Irã, existe uma terceira possibilidade, que chama-se casamento temporário. E ela decide optar por esta chance. Mas ela vai enfrentar muitos problemas. A sociedade local não acha isso muito bom. Ela começa a ser rejeitada. E aí vamos ver como ela faz para conseguir resolver a situação que ela se enfiou. Acompanhe a saga de Nahid, neste filme, que fala dessas questões da mulher na sociedade iraniana. Nahid, amor e liberdade. Agora, a comédia da semana. Empresta-me, tua mulher. É um filme de 1980, uma comédia italiana, bastante divertida, com Lando Buzanca, um dos atores mais populares da Itália. Aqui, ele interpreta um homem que está para se separar de sua esposa. E ela decide marcar uma reunião com ele na casa dele. E ele diz para ela que a situação está ruim, mas na verdade ele está muito bem. Então ele resolve pedir emprestado o apartamento de um amigo, que é um apartamento pequeno, zoneado. Só que a esposa do amigo está completamente bêbada em casa. Vão acontecer, é claro, uma série de confusões. Vale a pena aqui reparar que você vai ver Diego Abatantono no começo de carreira, num pequeno personagem. Ele que depois ficaria muito famoso, um dos principais atores italiano, mediterrâneo, entre muitos outros. Você vai poder dar boas risadas com Empresta-me, tua mulher. O quarto filme é Meio e Desejo. Estreia na direção de Stanley Kubrick, filme de 1953. Ele foi contratado para dirigir esse projeto, que tinha um orçamento muito, muito, muito pequeno. Tão pequeno que eles filmaram sem som. E depois, quando o produtor conseguiu mais algum dinheiro, dublaram as vozes em estúdio. Conta a história desses quatro soldados. A gente não sabe em que país, em que guerra. Mas enfim, que numa certa guerra, o avião sofre um acidente. E os quatro percebem que estão quilômetros atrás das linhas inimigas. E eles vão tentar de toda forma conseguir retornar. É importante dizer que o próprio Stanley Kubrick, a partir dos anos 60, considerava esse um filme que ele não se orgulhava. Inclusive, ele havia comprado os negativos e não permitia que fosse copiado. Mas, nos anos 80, se encontrou outro negativo. Em Porto Rico, ninguém sabe por que havia um negativo lá no laboratório. E a biblioteca do Congresso americano comprou os negativos. E o filme passou, então, a circular. Foi exibido em festivais. Vejam que mesmo o Stanley Kubrick não gostando do próprio filme, o filme é bastante considerado a ponto da Biblioteca dos Estados Unidos ter no seu acervo de obras relevantes da cultura norte-americana. É um bom exemplo de um gênio começando sua carreira. Medo e desejo. Essa semana temos um quinto filme. É um filme muito especial, um filme que foi produzido em 2020, uma coprodução Brasil-Itália, Vidas Invisíveis. É dirigido por Erika Bernardini, que fala sobre um lugar absolutamente especial. O Arsenal da Esperança. Criado em 1996, aqui na cidade de São Paulo, e que funciona onde foi a hospedaria dos imigrantes. É um lugar que recebe, em geral, mil pessoas por dia, especialmente homens, em busca de alimento e de melhores condições. Durante a pandemia, o Arsenal teve um papel muito importante acolhendo imigrantes em condições de vulnerabilidade na cidade de São Paulo. E o documentário acompanha esse trabalho, assim como conta a história, tanto da hospedaria quanto do Arsenal, desde sua criação. É um belo filme, filme que o ano passado foi exibido no Festival do Cinema Italiano, mas é um filme feito em São Paulo e falado em português, e que vai ser bastante fácil de acompanhar. Muito feliz em oferecer esse filme aqui para vocês. O filme não é muito longo, vale a pena você assistir para aquecer o seu coração. Vidas Invisíveis.